Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, vamos fazer um videozinho aqui Entrando na farmácia do Paraguai Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí Deixa o like, fortalece a gente Valeu, vamos entrar aqui já Galera, vamos entrar agora numa farmácia do Paraguai ali Olha, farmácia São Jorge Vamos ver Comprar um ali Ai, nossa, que saudade Vou tomar uma mulher assim, que eu vou fazer Puxa Tem bastante coisa, né, galera? A farmácia é legal, bem da hora É isso aí São os produtos do Paraguai Você vai arrumar a palavra? Obrigado 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 Tá vendo a nossa cana total, ó, nossa cana total. Vamos lá. Nossa, eu vou levar o mexe caminho. Como assim ou pra mim? Os dois, os dois. Aqui não vai, deixa o pai bosta. Não, é real, real. É, 35 pra mim. 10, 20, 25, 25, 25. Tá com a notinha? É bom. Obrigado, meu amor. Tá com a... Tá indo agora da farmácia. Tchau. Tchau.